Final da Copa do Mundo no Rio de Janeiro vai contar com cerca de 26 mil profissionais para reforçar a segurança. Produtores da região sul que tiveram prejuízos com enchentes podem prorrogar o pagamento dos empréstimos do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E veja também, a partir de segunda-feira, o Brasil vai sediar a sexta cúpula dos BRICS, que reúne além do Brasil, a China, a Rússia, a Índia e a África do Sul. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Uma abóbora desenvolvida pelos pesquisadores da Embrapa traz as cores do país. Em verde e amarelo, a BRS brasileirinha, como é conhecida, além de ser tão saborosa quanto as tradicionais, é mais resistente a pragas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Amanhã o Brasil disputa aqui na Capital Federal o terceiro lugar da Copa do Mundo, mas a grande final será no Rio de Janeiro. E nós vamos direto ao Rio de Janeiro, lá no Centro Aberto de Mídia, falar com Thaísa Dias. Boa noite, Thaísa. Olá, Renata. Boa noite. Faltam dois dias para a grande final no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, entre a Alemanha e a Argentina. E para manter a segurança dos torcedores na cidade, cerca de 26 mil homens vão trabalhar para garantir a tranquilidade no dia da partida. A maior operação de segurança pública já feita no Rio de Janeiro. É isso que turistas e moradores da capital fluminense vão ver no domingo, 13 de julho, final da Copa do Mundo. Quase 26 mil homens vão trabalhar para garantir a tranquilidade no dia da partida decisiva entre a Alemanha e a Argentina. Entre eles estão quase 15 mil policiais militares. Além do jogo, os profissionais vão atuar na segurança da presidenta Dilma Rousseff e dos chefes de Estado que vêm ao Rio para a final do torneio. Nós vamos ter aqui, pelo menos até agora, em torno de 15 autoridades, chefes de poder executivo. O Rio de Janeiro tem um movimento imenso de turistas independente da Copa do Mundo e nós precisamos, sem dúvida nenhuma, garantir que esse evento ocorra como vem ocorrendo os demais. 800 homens da Força Nacional de Segurança também vão atuar no Rio na final da Copa do Mundo. Já estão aqui à disposição do comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro e as demais forças, então nós atuaremos dentro do que for preciso. Temos policiais civis, militares, peritos e bombeiros. Já um efetivo operando aqui desde o início da Copa, incrementado a partir dos jogos anteriores e agora para a final com a Operação Máxima aqui no Rio de Janeiro. Para reforçar a segurança, a Prefeitura do Rio e a Polícia Militar vão ampliar a área em volta do Maracanã, onde o acesso vai ser restrito. Assim como nos últimos jogos, os fechamentos das vias e dos estacionamentos começam às 11 horas da noite da véspera da partida. Mas o perímetro vai ser ampliado a partir de domingo de manhã, chegando até o entorno do Parque da Quinta da Boa Vista, que fica a cerca de 3 quilômetros do estádio. Só vão poder passar torcedores com ingressos, profissionais credenciados pela FIFA e moradores. A preocupação que nós temos é com o número de pessoas sem ingresso ou com ingressos falsos, ou com credenciais falsas, ou com ingressos de outros jogos, ou pessoas que não têm nada a ver com o jogo, começam a gravitar desde muito cedo em torno do Maracanã, buscando ou analisando locais onde possa ter algum tipo de vulnerabilidade. Então nós vamos puxar cada vez mais esse entorno distante do portão definitivo do estádio. Durante a Copa, o Rio de Janeiro recebeu torcedores de todos os lugares do mundo. Foi uma verdadeira confraternização de pessoas, línguas e sotaques diferentes. Para os trabalhadores brasileiros, um momento que vai ficar para sempre na memória. Já muitos estrangeiros saem com gostinho de quero mais. Na reta final, a Copa do Mundo promete deixar saudades para os fãs do bom futebol. Excelente organização do Brasil, da Copa do Mundo. Bárbaro, felicito, muito bom. Foi fantástico, cara. Mas esse sentimento não deve ser somente dos torcedores. Afinal de contas, o torneio movimentou a cidade-sede do Mundial e trouxe resultados para vários setores da economia. Um estudo encomendado pelo Ministério do Turismo aponta que a Copa gerou cerca de um milhão de empregos no país e o torneio deve ter um impacto de 30 bilhões de reais na economia brasileira. Bares e restaurantes, de modo geral, registraram movimentos recordes em muitos dias de jogos. Esse bar em Copacabana, no Rio de Janeiro, se preparou para receber cariocas e turistas e teve um aumento nas vendas de até 70%. Foi uma coisa, assim, surpreendente. A Copa do Mundo podia existir todo ano aqui no Brasil. O grande movimento agitou a vida dos garçons, que não pararam nem durante os jogos da seleção brasileira. O movimento foi grande, mas acho que valeu a pena com relação também à comissão da gente, porque aumentou devido ao movimento. Os tradicionais quiosques da Orla Carioca também viram o lucro crescer. No mês de junho deste ano, as centenas de quiosques da Orla Carioca tiveram um faturamento médio de 300 mil reais. Isso é três vezes mais do que o registrado no mesmo mês do ano passado. O Acresce foi muito além, entendeu? Nós esperávamos tanta gente assim. Mas fomos nos aprimorando e adaptando e contratando funcionários a mais para poder suprir essa demanda de atendimento, que foi realmente muito grande. Além do sistema de transporte público, os táxis também foram muito exigidos. Muito turista usando táxi para conhecer o Maracanã, para conhecer o Jardim Botânico, para conhecer a Lagoa, para conhecer o Cristo, para conhecer tudo. O movimento melhorou bem, bem mesmo. Muitas vezes, responsável pelo primeiro contato dos turistas com o Rio de Janeiro, o taxista Luciano esbanjou alto astral para mostrar a cidade maravilhosa aos visitantes. Além de falar, eu também andei jogando futebol. E quando a gente vai falar do samba, a gente tem que falar de Dona Ivone Lara. Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. É assim que eu faço com os turistas. Sonho meu, sonho meu, aí ele fica feliz. Estamos de volta ao vivo do Centro Aberto de Mídia do Rio de Janeiro. O Brasil recebeu uma homenagem da Embrapa. Uma abóbora desenvolvida pelos pesquisadores da empresa traz as cores do Brasil. Em verde amarelo, a BRS Brasileirinha, como é conhecida, além de ser tão saborosa quanto as tradicionais, é mais resistente a pragas. Nessa plantação da Embrapa Hortaliças, em Brasília, está sendo produzido um tipo de abóbora que chama a atenção, principalmente em época de Copa do Mundo. A abóbora brasileirinha, que tem as cores verde e amarela. Uma das vantagens desse tipo de abóbora verde e amarela é que ela é mais resistente a um tipo de fungo chamado oídio. Esse fungo é bastante comum nas plantações de abóbora e pode prejudicar a produção do agricultor. É muito comum nas cultivais de abóbora, principalmente na época seca do ano, uma doença chamada oídio. E esse material foi desenvolvido com uma tolerância bastante grande a essa doença. Ou seja, ele tolera essa doença, com isso o produtor não necessita de estar aplicando fungicida para o controle dessa enfermidade. Ainda, segundo o pesquisador, esse tipo de abóbora ainda é pouco procurado pelos produtores. Mas a tendência é que cada vez mais ela ganhe mercado. Porque além de ter as cores do Brasil, é tão boa quanto as tradicionais. É um material ornamental, em termos de gosto é igual a outra. Então, se você quer fazer um prato diferenciado, seja na sua casa ou mesmo no restaurante, acho que é um material adequado para isso. E o futebol pode ser mais que um esporte. Pode ajudar a transformar vidas. O Mundial de Futebol de Rua, que conta com a participação de 20 países e termina amanhã, é um exemplo disso. Nessa competição, os jogadores definem as regras, priorizando valores como solidariedade, cooperação e inclusão social. Brasil contra Brasil? Isso mesmo. Está aí um daqueles duelos completamente improváveis que ganham as quadras graças ao futebol de rua. Desde o dia 1º de julho, 300 jovens de 20 países participam do Mundial da Modalidade. As partidas acontecem em São Paulo. Afinal, é sábado, dia 12. Dois tempos de 45 minutos, juízes e bandeirinhas que marcam as penalidades ganha quem fizer o maior número de gols. Pode esquecer essas regras. Aqui no Futebol de Rua, o espírito da competição é completamente diferente. Incentiva a cooperação e a solidariedade. O placar é só um detalhe. O que vale mesmo é fazer com que a bola seja um elo de união entre as equipes. Os jovens que estão aqui não são de clubes. São de organizações e projetos e movimentos sociais nos 20 países que estão aqui presentes. No Brasil, há experiências do futebol como ferramenta sociopedagógica, porém, muito restrita à prática esportiva. Esse futebol cadeirreiro, futebol de rua que a gente pratica aqui, ele efetivamente atua como formador de liderança juvenis, faz desenvolvimento comunitário e ajuda no diálogo, na mediação de conflitos em comunidades de baixa renda. Os dois brasis ajudam a entender a diferença desse futebol. Quando um membro da equipe amarela teve câimbra, quem vestia a camisa azul, também correu para ajudar. O futebol aqui é para unir as pessoas, ter mais amizade. Menina não é diferente de menino. Todo mundo é igual. Tudo para mim está sendo especial, conhecer novas pessoas, novas culturas. Pessoas de outros países que eu nem entendo a língua, eu consigo conversar. A ideia é exatamente promover essa parceria fora da quadra. O futebol de rua é jogado com equipes de homens e mulheres. No lugar do juiz, entram os mediadores. Com certeza, o futebol de rua, através do futebol, é um instrumento riquíssimo para se trabalhar essas questões para o desenvolvimento humano e social. A bola rola na quadra e também tem arte do lado de fora. Nesses painéis e grafites, a expressão de valores que importam para quem joga futebol por aqui. Duelo não tem chance. Os dois times até podem estar em lados diferentes, mas jogam juntos em nome da alegria que vem do futebol. Renata, a nossa equipe se despede hoje do NBR Notícias depois de mais de um mês cobrindo o maior evento de futebol do mundo aqui do Rio de Janeiro. No domingo, a presidenta Dilma Rousseff acompanha a partida e a cerimônia de premiação no Maracanã. É com você. Obrigada, Thaisa, pelas informações que você trouxe para a gente daí do Rio de Janeiro durante todo esse mês. Foi um belo trabalho. Obrigada para vocês. Boa noite. E da Copa do Mundo para as Olimpíadas. O Brasil vai sediar os Jogos Olímpicos em 2016. E hoje, no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff e o ministro do esporte, Aldo Rebello, receberam o presidente do COI, o Comitê Olímpico Internacional. A reunião contou com integrantes do governo federal, do Comitê Olímpico Internacional e do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. A presidenta Dilma Rousseff fez uma avaliação do desenvolvimento dos trabalhos para receber as Olimpíadas na cidade do Rio de Janeiro daqui a dois anos. E o ministro do esporte, Aldo Rebello, reforçou o compromisso do governo com os preparativos para o evento. Para os Jogos Olímpicos estejam à altura da melhor expectativa do Brasil e do mundo e para que o Brasil possa oferecer, na cidade do Rio de Janeiro, em 2016, Jogos Olímpicos exemplares do ponto de vista da organização e também do desempenho esportivo. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, que visitou no Rio de Janeiro as obras para as Olimpíadas, disse estar confiante na realização dos Jogos. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, disse ainda que todas as autoridades envolvidas na organização dos Jogos Olímpicos de 2016 têm a mesma prioridade, a de garantir o sucesso do evento não só do ponto de vista esportivo, mas também com relação ao compromisso social com os brasileiros. Ele citou diversos programas que devem ser implantados nos próximos meses, como o de ensino de língua estrangeira, que deve beneficiar jovens voluntários. Agricultores familiares da região sul que tiveram prejuízos com as enchentes podem prorrogar o pagamento das parcelas dos empréstimos feitos pelo PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado, que está no Palácio do Planalto, e ao vivo traz os detalhes para a gente. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Essa prorrogação vale tanto para os financiamentos de custeio, quanto para os de investimento. Sobre esse assunto está ao meu lado, e eu converso com ele, com o João Luiz Guadanin, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite. O que o agricultor familiar do sul do país precisa fazer para poder conseguir essa prorrogação? É importante que os agricultores busquem orientação no serviço de assistência técnica de extensão rural, no agente financeiro, mas a primeira providência que ele deve adotar é buscar um laudo que informe o prejuízo que ele teve. Nos municípios em que há mais de 30 agricultores prejudicados, o laudo pode ser grupal, um único laudo para o conjunto de agricultores. Onde há 29 ou menos agricultores prejudicados, o técnico da extensão rural fará um laudo individual. E as condições são as mesmas, tanto para o financiamento de custeio, quanto para o de investimento? Os financiamentos de investimento são de prazo mais largo, tem um tratamento diferenciado. A prestação que ele não vai poder pagar este ano, que foi prejudicada a renda deste ano, ele joga para o final do contrato. Em alguns casos, ele vai ter até 5, 8 anos para pagar. Então, o financiamento de investimento passa a ter um ano a mais para ele pagar. Nesse ano, ele não paga nada. Nos financiamentos de custeio, ele tem até 3 anos para pagar. Sempre em função do prejuízo que ele teve, daquilo que o técnico vai informar no laudo. E existe algum prazo para o agricultor familiar solicitar essa prorrogação? Ele precisa ficar atento a alguma data? É lógico que o prejuízo, agora que as águas estão baixando nos três estados do sul, e agora que os técnicos têm condições de verificar melhor o tamanho do estrago que os agricultores tiveram. Então, esse é o momento por tudo. Já a semana que vem, é interessante que os agricultores busquem o serviço de assistência técnica, aqueles que ainda não o fizeram, para solicitar esse laudo. Uma vez o laudo elaborado, o técnico deve entregá-lo, ou melhor, o agricultor deve fazer a entrega deste laudo ao agente financeiro. Muito obrigada pelas informações. E o agricultor familiar pode saber mais detalhes e mais informações sobre essa prorrogação no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. Boa noite. E os moradores das cidades de Barra do Guarita e Iraí, no Rio Grande do Sul, declaradas em situação de calamidade pública por causa das chuvas, já podem sacar o INSS. As vítimas das enchentes vão começar a receber o pagamento da Previdência em agosto, e o calendário segue até quando a situação de desastre natural continuar. Hoje também foi reconhecida a situação de emergência, dessa vez devido à seca, em mais oito cidades dos estados da Bahia e de Minas Gerais. Depois do Mundial de Futebol, na semana que vem, os olhos do mundo continuam voltados para o Brasil. A partir de segunda-feira, o país vai sediar a sexta cúpula dos BRICS, que reúne além do Brasil, a China, a Rússia, a Índia e a África do Sul. Eles vão discutir a inclusão social e o desenvolvimento sustentável desses cinco países. A Rússia é o país mais extenso do mundo. São 17 milhões de quilômetros quadrados, duas vezes a superfície do Brasil. A China tem a maior população, 1 bilhão 350 milhões. Um de cada cinco habitantes do planeta vive ali. A Índia vem logo em seguida, com 1 bilhão e 200 milhões. A soma das riquezas produzidas na África do Sul é uma das maiores do continente e o Brasil é o mais extenso e populoso da América do Sul. Eles são os BRICS, sigla formada pelas iniciais, em inglês, dos cinco países. A sigla foi usada pela primeira vez em 2001 no estudo de um economista inglês para se referir a Brasil, Rússia, Índia e China. Países que juntos representavam uma parcela significativa da população e da produção mundial. Os encontros de ministros de relações exteriores desses países começaram em 2006. O primeiro encontro de líderes foi dois anos mais tarde, durante a reunião do G8 no Japão. A partir de 2009, as reuniões de cúpula ocorreram todos os anos. A primeira na Rússia, depois no Brasil, China, Índia e na África do Sul, que entrou no grupo em 2011. A primeira declaração que sai dessa reunião de cúpula é basicamente uma declaração no sentido de que, olha, nós somos grandes, estamos crescendo bastante e queremos ter uma voz mais ativa no cenário internacional, o que a gente chama de governança global. O primeiro resultado da atuação conjunta dos BRICS é uma proposta de mudança no Fundo Monetário Internacional. Uma entidade que empresta dinheiro a países endividados, mas que para liberar o crédito impõe condições que muitas vezes prejudicam a população. O Brasil, por exemplo, recorreu ao fundo diversas vezes e para conseguir os empréstimos precisou oferecer garantias que tiveram um custo para os brasileiros. Como fez, por exemplo, em 1999, um acordo da ordem de 40 bilhões de dólares. O que nós tivemos? Nós tivemos um aumento da taxa de embarque de voos internacionais, um aumento naquela época da CPMF, de 0,20 para 0,38. O dinheiro que vinha de Itaipu, que é a grande fornecedora de energia do sistema Furnas, também esteve porque estava rolada nesse acordo como garantia. Por quê? Porque é uma tarifa pública e o governo pode aumentar essa tarifa, portanto, extrair mais dinheiro da sociedade. Pela proposta de mudança, que depende ainda da aprovação dos Estados Unidos para entrar em vigor, os BRICs devem ter participação maior nas decisões do fundo, para, por exemplo, influir nas condições impostas pelo FMI. Isso afetaria o funcionamento da casa, as normas, as condicionalidades que são impostas, os critérios para concessão de empréstimo, o desenho de linhas de crédito. E isso qualificaria esses países como interlocutores diferenciados no cenário internacional, a partir do momento em que se materialize esse ganho, que é um ganho expressivo. Além das questões financeiras, representantes dos BRICs também se reúnem regularmente para discutir temas como agricultura, combate ao crime transnacional, ciência e tecnologia, saúde e educação. O BRIC começou com uma interlocução mais fluida e, ao longo do tempo, o número de áreas de cooperação entre si e a sua voz começou a ficar mais unívoca e mais fortalecida em uma série de temas. Então, com isso, o que se vê é que esse primeiro ciclo se encerra com um grande amadurecimento da relação entre os cinco países. Nesta edição do NBR Notícias, fica por aqui outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal. E a TV do governo federal.